11 campeões foram conhecidos neste domingo no Autódromo Internacional de Goiânia. Na categoria principal, a disputa ficou entre Alessandro Andrade e Cairo Rangel. O boxe mais movimentado por torcedores foi o de Alessandro. Essa galera aqui é empolgante, né? Diz que torcida ganha jogo, né? E aqui é a hora da torcida ganhar uma corrida. Cairo Rangel precisa chegar em primeiro e torcer para Alessandro não chegar entre os sete primeiros colocados. É cabeça fria, mão embaixo e entregar nas mãos do papai do céu que ele sabe de todas as coisas. Na Superbike Pro, o duelo foi emocionante. Cairo Rangel e Alessandro Andrade trocaram posições durante toda a corrida. Mas quem recebeu a bandeira quadriculada foi Alessandro Andrade. Como eu sempre falo, a maior torcida do Brasil empurra, não adianta. O piloto que não tem torcida, meu, você não acelera junto com eles. E aqui está a mão de cada um no acelerador, entendeu? Olha aí a galera aí, para você ver. Vamos lá! Está vendo? É isso aí! Na categoria Superbike Lite, Tiago Cebolinha chegou em primeiro e Neuber em segundo. Mas somaram o mesmo número de pontos. Por ter feito o melhor campanha durante toda a competição, Neuber foi o campeão e ganhou o direito de disputar a categoria principal no ano que vem. No ano que vem a gente vai vir forte aí para disputar aí com a galera aí da Pro que está andando horrores. Se você pode até tentar, mas eu não vou...